Já começa compartilhando esse vídeo, sério, compartilha e se inscreve nesse canal rápido, rápido, rápido Para você não perder nada para o Roblox voltar o mais rápido possível, compartilha e escreve esse vídeo Bom, pronunciamento agora oficial do Roblox, meus amigos, pronunciamento oficial do nosso queridíssimo Roblox Vou colocar na tela, ó, tá na tela, foi postado 1h34 da tarde, ok? E eu vou estar postando esse vídeo o mais rápido possível, beleza? Aqui tá falando, ó, identificamos a causa raiz e a solução Então, estamos trabalhando para colocar as coisas online novamente e vamos mantê-los atualizados ao longo do dia O Roblox achou o problema, finalmente achou o problema oficial e vai estar trabalhando aí para solucionar Finalmente os desenheiros acharam o problema e já vão começar a trabalhar nas soluções e vão nos manter informados ao longo do dia Então, quando sair qualquer informação aí do Roblox, eu vou trazer para vocês, beleza? Tô postando o mais rápido possível todas as informações que eu tenho, ok? Então, valeu, falou e fui, não se esquece, compartilha esse vídeo, se inscreve para você não perder nada ao longo do dia, ok? É nóis, falou, fui! Uhul!